Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Arte dos Irmãos, o canal Quem Precisa. Pessoal, hoje vamos aprender a fazer macarrão soltinho, eita, não vai ficar aquele macarrão papado, ligado, aquele macarrão que te vai mexer, gruda tudo junto não, pessoal. Esse macarrão de ficar soltinho mesmo, muito delicioso e fácil de fazer, como todas as receitas aqui no nosso canal. E quero agradecer muito vocês que estão curtindo, deixando um comentário aí, que nós vamos responder. E o comentário mais legal aqui nesse vídeo, eu vou colocar no topo aqui do vídeo, tá certo, pessoal? Vou fixar como o melhor comentário do canal, da receita. Sem muito papo, pessoal, vamos lá dar início a essa receita de macarrão soltinho, vem comigo. E é isso aí, amiguinhos. Então, pessoal, o que eu coloquei aqui numa panela grande, pode ser muito grande nem muito pequena, é água, a quantidade, assim, de água que dê pra colocar o macarrão, já coloquei pra ferver e sal. Pessoal, não coloque óleo, dizem se colocar óleo o macarrão fica soltinho. Isso não é verdade, se você colocar óleo vai ficar liguento o seu macarrão. Então, só coloque sal na água somente, e quando a água estiver fervendo, você vai acrescentar aí o seu macarrão, tá certo? Então, o segredo aqui também, pessoal, você sempre mexer ele, ficar mexendo, pra ele não ligar. Mas não coloque óleo, isso é pior. Vou mexer mais um pouquinho, ó, já começou a amolecer. Faça sempre isso, pessoal. Desse jeito aqui. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, dê um joinha aí no nosso vídeo, se vocês gostaram. Compartilhe. E outra coisa, pessoal, deixa um comentário super legal aí, que a gente vai fixar aqui no topo do canal, do vídeo. Tá certo, amiguinhos? Então, aqui já tá molinho, ó. Nosso macarrão, já tá delicioso. Quase, né? Também diz assim, ó, se pegar o macarrão pelo gafo, ele cair, porque ele já tá bom. Mas eu sempre experimento, assim, já tá molinho, eu já tiro. Olha o dente, né? Então, pessoal, aqui já tá molinho. Agora nós vamos lavar. Jogue água fria em cima, que também vai ajudar ele a ficar bem soltinho. Lave mesmo, lave de verdade, pessoal. Não tenha medo. Agora, pessoal, que nós já lavamos aqui o nosso macarrão, né? Vamos deixar de escorrer. E numa panela, né? Vamos colocar margarina. E vamos colocar uma pitada de óleo só. Só uma pitadinha de óleo. Opcional também. E vamos derreter aqui. E vamos temperar agora o nosso macarrão. Fica sensacional. Eu gosto de temperar o macarrão, pessoal, com alho, dois dentes de alho, meio pacote de macarrão. Eu coloco dois dentes de alho e a metade da cebola. Na verdade, você vai cortar a cebola, a metade da cebola, a metade da metade. E você vai dourar, pessoal. Um pouquinho. E eu gosto também de colocar, pessoal, que fica bem legal também. Claro que tem que colocar o sal. Colorar, um pouquinho de colorar, para não ficar muito vermelho. O gosto fica sensacional. Muito bom mesmo. E agora, meus amigos, né? Vamos colocar o cheiro verde. É isso aí que eu gosto de colocar. Que fica um macarrão delicioso, saboroso. Na verdade, tudo que eu faço assim de comida, eu gosto de acrescentar cheiro verde. Que, para mim, realça muito o sabor do alimento. E, por último, o nosso macarrão. Vamos colocar aqui. Baixe o fogo e vamos mexer. Uma dica, pessoal, que você sempre tem que mexer o macarrão com o garfo. Pelas laterais. E olha como ficou, pessoal, o nosso macarrão. Delicioso, saboroso, bem soltinho mesmo. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Macarrão soltinho aí. Delicioso, saboroso. Se vocês gostaram, deixe um joinha. Se inscreva aí no canal. E curta aí o nosso canal, pessoal. Compartilhe para o nosso canal bombar. E deixe um comentário aí legal que eu vou fixar aqui no topo do vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.